Nesta sexta-feira, aconteceu a finalização dos Jogos Internos do 10º Batalhão da Polícia Militar. A competição iniciou na segunda-feira e durante a semana foram realizadas diversas atividades. Além da competição, os Jogos Internos da Polícia também tiveram um caráter de integração entre os policiais militares de diferentes municípios, reforçando o espírito de equipe e colaboração entre eles. Nesta semana, nós desenvolvemos os Jogos Internos do 10º Batalhão com os times das cidades de Alta Floresta do Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia, Alto Alegre dos Parecís, Parecís, Nova Braslândia, enfim, são cinco times, né? E todos os policiais, esses que competem, são todos policiais militares da região do 10º Batalhão. Nosso batalhão é o guardião da Zona da Mata. Para nós é uma grande satisfação, essa competição tem como finalidade fazer com que desperte o espírito de competição, o espírito de prática de exercícios militares, aumentar a interação entre os policiais militares. Alcançamos muitos resultados positivos. Na segunda-feira, nós tivemos o cabo de guerra. Na terça-feira, nós tivemos o triatro, que foi natação em uma represa, algo em torno de uns 500 metros de natação, seguido de corrida, e aí também seguido, por último, de corrida com bicicleta. No dia de ontem, nós tivemos competição nas piscinas, revezamento, enfim, e hoje o dia do futebol. Ao final do evento, foi divulgada a equipe ganhadora geral, e os organizadores destacaram a importância dos jogos para a integração e união da corporação, além de incentivar a prática esportiva como forma de promover a saúde e o bem-estar dos policiais militares.